Pedrinho, Pedrinho, o encrencoso, mas gente, mas 22 centímetros, impossível, ele é encrencoso, se bobear, até Horácio tem medo dele, para que serve as roupas da mamãe, os vestidinhos, serve para isso, para ficar molecando, você passa pelo viveiro, você sofre uma fiscalização intensa, e aí se você disser não a tudo isso aqui, Deus o livre, são donos, são donos do pedaço.